Ora, mais uma vez, eu estou aqui em casa do meu amigo Jaime Lopes da Silva, na rua de Sepapinto nº 22, na Praia da Vitória, a ver o seu presépio bíblico. Portanto, trata-se de um presépio muito diferente daqueles que a gente vê por aí, na medida em que é todo baseado na Bíblica. Portanto, aqui pode-se ver toda a infância de Jesus, desde o seu nascimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Hoje aqui nem falta um pomar com limoeiros e laranjeiras. Amém. 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 Nem faltam aqui umas pombinhas a voar. Amém. 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 Mas ele quer para a família? Eu disse que foi ligar para a casa para... Ou ligar para a loja. Então, ele vai pegar a cabeça. Espérate a espécie. Vamos lá até a espécie dore. Lá de espécie de espécie de espécie. Não se dá para se espécie dore de forma humana. Quero que eu peço em um pouco? Bem, eu peço. Não vou ter uma espécie de espécie de espécie? Epa, que feio. 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 quadros bíblicos. Não é? Que a bíblica fala. Que eu saiba. Pronto. Não sei se há mais algum por aí na nossa terra. Mas eu juro que não. Desta maneira. Acho aqui muito interessante a arquitetura típica de Jerusalém. Das casas de Jerusalém. Epa, desce uma coisa já mais ou menos. Mais coisa menos coisa, não é? Há quantos anos é que tu vais fazer deste proséptico? Ainda é tempo tu, não é? Não. Não? Este presépio há cinco anos Há cinco anos Fazia um outro, mais pequeno Há cinco, cinco, cinco Pois olha Jaime Eu gostei imenso de estar aqui Mais um ano contigo A visitar o teu presépio E faço votos Para que no próximo ano Nós Estejamos aqui os dois novamente A ver este presépio Que é sinal De que estamos cá Exatamente Ora já Os meus parabéns Os meus parabéns Pela maneira Como fazes isso Tu segues isto à risca É um presépio de cariz Absolutamente religioso Pronto, estão aqui Todas as passagens da Bíblia Se uma pessoa pegar uma Bíblia e abrir Não é? E começar a ver quadro a quadro Não é? Está tudo aqui representado Não falta absolutamente nada Aqui aos tempos da infância de Jesus E onde acaba ali Como no batismo Pois Começa portanto com o nascimento E acaba com o batismo de Cristo Que podem ver aqui Vale a pena Vale a pena Vale a pena ver isto Aficionado Vale a pena Ora já O meu Muito obrigado Por mais uma vez Me teres facultado A entrada na tua moradia Para eu ver Este magnífico presépio Digno de ser apreciado Pelos verdadeiros cristãos Isto é que é um presépio Mesmo essencialmente cristão Muito obrigado Jean E até Qualquer dia O que é um presépio O que é um presépio O que é um presépio O que é um presépio